Fala galera, tudo bem? Aqui é o Speed, seja muito bem-vindo aí a mais um vídeo. Hoje, na verdade, galera, é um desabafo e uma coisa pra abrir o olho de vocês, tá bom? Direto ao assunto, quem acompanha a live tá vendo que eu tô tendo diversos problemas, né, pra fazer minha live. Eu, pra quem não sabe, mas eu acredito que a maioria já saiba, meu trabalho, a minha profissão é isso aqui que vocês estão vendo, né? Produzir vídeo, fazer live, procurar patrocínios, procurar estudar sobre o assunto e desenvolver nisso que eu tô praticando, tá? Eu sempre falei que não importa o número de pessoas que assistem, eu vou continuar fazendo live. E isso tá se comprovando cada vez mais. Quando eu comecei na Steamcraft, ficava 20 pessoas, 10 assistindo e ainda assim eu fazia live todo dia. Até hoje, dependendo, fica 30 pessoas assistindo de madrugada, 20 e estamos lá fazendo live. Graças a Deus, tá melhorando um pouquinho. O que eu quero dizer, galera, é que é o seguinte. Tudo isso que tá acontecendo com a minha internet é uma coisa que, infelizmente, eu não posso mexer. Não posso. Eu fiz tudo o que eu tinha pra fazer. Pra quem tá acompanhando, eu acredito que a grande maioria, né, acompanha as lives que acontecem à noite, inclusive, a partir das 22, eu estou tendo problema de quedas, né? A minha internet é uma internet de 240 megas da net. Netvirt, lembra aquela do Escafusca e tudo mais, do russo? É uma internet via cabo, tá? Fibra até o poste e cabo até em casa, segundo informações deles. Bom, essa internet eu tive ela durante um ano, tá? Lembrando, Netvirt, 240 megas, 240 megas de download com 20 de upload. Sim, isso mesmo, 20 de upload, ridículo. Bom, eu já tive um ano com ela e nunca tinha apresentado problema e tudo mais. Eu notei que nunca foi uma internet boa, porque a minha conexão não ficava sempre... Na época eu tinha 60, 120 megas, nunca ficava no máximo. Sempre caía uns 70% a menos. Eu tinha que reiniciar o modem pra poder chegar ela ao máximo, pra eu poder fazer as minhas lives. Quem tem net e faz lives sabe do que eu tô falando. Um exemplo disso é o Kardec, provavelmente ele vai comentar aí no vídeo e vocês verão, tá? É isso que eu tô aí, irão ver isso que eu tô falando. E outras pessoas que fazem live com isso. Antes que alguém me pergunte, não. Eu não tenho outra opção de internet. Não tem Coppel, não tem Live Team, não tem Vufibra, não tem nada. A minha rua é uma rua que parece que é um mundo paralelo, só tem net. Não tem nada, mas pedir essa aqui, aquela paralelo... Não tem, é só net. Infelizmente. Bom, pra mim, esses 240 megas são inúteis, porque eu não baixo muita coisa. Eu não tenho muito tempo pra ficar vendo coisa, pra ficar, entre aspas, jogando, né? Meu irônico falando isso, jogando. Eu quero dizer o seguinte, ah, eu vou aproveitar essa net pra baixar um monte de jogo, comprar um monte de jogo, né? Então eu baixo rapidinho, compra, testo, né? Tem um monte de jogo baratinho aí, então dá pra... Ou pra quem curte uma pirataria, ah, se eu tivesse minha internet de 200 e taralá mega, eu baixaria o Deus e o Mundo Pirata. Galera, eu não tenho jogos aqui no PC, só tenho Mortal Kombat, que é original, né? Que a Warner forneceu e o outro que o Storm deu pra gente. Quando tem um jogo que eu quero jogar, eu pesquiso muito antes de comprar, porque não tá fácil comprar jogo. Vocês sabem disso que eu tô falando, né? Então... E é uma coisa que eu não faço, como é que o meu PC é pra trabalho, é baixar games pirata. Parece meio... Meio assim falando, né? Tipo de meio... Não me fugiu a palavra, mas... Eu realmente não baixo jogo pirata. Eu já baixei jogo pirata, eu não vou assustar aqui não. Mas hoje em dia é uma coisa que eu não posso fazer. Porque jogo pirata vem e vira o sim. Você não sabe, mas vem e vira o sim. Prejudica seu PC sim. E o jogo não tem o mesmo desempenho, tá? Óbvio, eu não tenho condição de ficar comprando um jogo todo mês de 200 conto, né? Quando eu sei que vai lançar, por exemplo, o Shadow of War. Eu era muito... Sou muito fã de Shadow of Murder, né? Da saga. Quer dizer, não é bem uma saga, né? Só tem dois jogos. Mas... Ele saiu, acho que por 200 e pancada, mano. Sem condições. Eu esperei na Steam baixar, baixar, baixar. Quando deu, ficou R$39,90. Um dia eu fui lá e comprei. Por R$39,90. Enfim, não é isso o caso, mas só pra ficar de referência. É uma recomendação minha, tá? Façam isso que vocês... Se vocês têm uma máquina, vale a pena, cara. Vale a pena mesmo. Mas voltando ao assunto, galera. A minha internet, Net, Escavusca e tal. Depois desse um ano funcionando perfeitamente, começou a dar problema de queda. Caía durante a live uma vez, duas vezes. Uma vez não incomodava, né? Mas quando começou a cair uma vez todo dia, eu falei, opa, tem uma coisa errada. Aí começou a cair duas vezes. Depois começou a cair três vezes. Nisso, eu já tinha ligado pra eles. Uns três técnicos vieram aqui. E o supervisor, o coordenador da área, né? Eu não vou citar nomes pra não dar problema. Só que não daria nenhum problema, eu acho, mas... Ele recebeu isso e conseguiu localizar onde estava acontecendo o problema. Onde o problema estava rolando. Principalmente eu aqui. Pronto, assim fica melhor. E o que acontece? Resolveram. Por algum motivo, o problema externo ficou umas duas, três semanas sem apresentar esse problema. Até aí tudo bem. De repente voltou. E aí, meu amigo? Aí começou a novela. Começou a cair de cinco a quinze vezes por live. Parece pouco pelo período de três horas, mas não é tão pouco. Isso prejudica muito o canal. Prejudica o funcionamento do canal. As notificações do canal. A parte financeira do canal, tanto aqui como na Stingcraft. Prejudica o engajamento do canal. Pro canal pegar em alta. Pro canal entrar nos recomendados. Nós não estamos mais entrando nos recomendados. Não tem como com a internet caindo desse jeito. Não tem como. Para você entrar no recomendado, você tem que estar com uma crescente muito boa. Lá fica a dica aí, para quem não sabe. E não tem como crescer as pessoas assistindo. Sendo que está lá, mil e duzentos pessoas assistindo. Esses tempos aí estava com mil e seiscentos pessoas assistindo. Próximo do lançamento do Mortal 11. De repente, caiu. Pá. Foi para mil e quinhentos. Quando eu estava chegando em mil e seiscentos, pá, caiu. Aí foi para mil e quatrocentos. Porque aqueles duzentos já não estavam tendo paciência de duas quedas em questão de dois minutos. Caiu, caiu, caiu. Em meia hora, a live estava com novecentos. Em uma hora de queda, a live tinha seiscentas pessoas assistindo. Nunca vai pegar em alta uma live dessa. Nunca. Em alta é sonhar. Recomendados, sonha mais alta ainda. Então, galera. Eu estou aqui com sono fazendo esse vídeo para vocês. Porque hoje foi um dia insuportável de queda. E eu venho aqui para vocês dizer, novamente, não tenho internet aqui. Ah, mas já veio. Já veio em torno de dez técnicos a quinze aqui em casa. Trocar o cabeamento. Trocar o modem. Já tive nove modems da NET, sendo que três deles eram iguais. Mais. Uns seis deles eram iguais e três... É, por aí. Uns cinco modems eram iguais a um outro. E os outros eu não conhecia. Não resolveu. Formatei meu PC? Não resolveu. Comprei um notebook baratinho e tal. Não resolveu. Troquei placar de rede? Não resolveu. Ou seja, não é meu PC. Então, não é meu PC. Tá. E aí? E agora, Speed? Beleza. Passou para o supervisor. O supervisor trocou tudo. Viu a rede externa. Estão falando que não estão encontrando problema. E a internet continua caindo. Por algum motivo, no OBS, quando a internet... Ali, o OBS... Eu poderia até mostrar para vocês, mas eu não vou editar esse vídeo. Mas no OBS, que é o programa que eu uso para fazer live, ele cai e fica zerado, fica em vermelho. Quando volta, eu coloco 3 megas de bitrate. Com 20 megas de download, eu coloco 3 de bitrate. Que é, simplesmente, pelo motivo da minha internet não ser estável. Eu tenho 20 e tenho que colocar 3. Porque se eu colocar 4 e cair para 3, cai a live. Então, eu coloco 3, às vezes 2, para ver se é isso e não é. Ainda assim, eu uso muito baixo. Eu deixo pingando em diversos sites. Quando a internet cai, que ali fica vermelho e zera, todos os sites param de pegar e dá erro de tempo esgotado do limite. Que é quando você envia uma resposta e não tem essa resposta para o servidor. Ou não chega essa resposta por algum motivo. Talvez pelo fato de não ter enviado o que estava sem internet. Quando volta essa internet, ela simplesmente sobe com 20 megas de upload, sendo que eu coloquei 2. Até aí, tudo bem. Bom, já acionei. Mas pede a senhora Procona. Já acionei a Anatel. Já estou com o segundo protocolo no Procon. Porque no primeiro, a NET, ela... Teve semana passada, dia 25, 26, eu acho. Eu tive o meu dia. Para poder... Eu tive um dia. Assim, como é que funciona? Para quem não sabe. Agora, galera, eu vou entrar em um assunto. Que é para quem quer acionar. Eu vou explicar como é que você... Como que funciona para você acionar Procona e Anatel. Para o que você precisar. Tá bom? Eu acionei primeiro a Anatel. Se eu não me engano. Reclame aqui. Nem me responderam no Reclame aqui. Eles não respondem Reclame aqui. Eles não tem um setor que cuida de Reclame aqui. Eles... Cagam e andam para o Reclame aqui. Vocês podem procurar aí. Vocês vão ver. Anatel responderam. Procon também. Você vai lá no site do Anatel. Isso é site do consumidor.gov. Depois eu vou deixar eles na descrição também. Beleza? Abre na Anatel e abre no Procon com as mesmas coisas. A Anatel, ela trata um pouco diferente. E o Procon na Net, ele trata um pouco mais detalhado. Você manda a sua reclamação, a empresa responde. Você manda a sua resposta, contra-resposta. Eles dão uma outra contra-resposta de resposta. E assim vai indo. Ah, mas o técnico vai amanhã, qual horário? Vai esse horário. Ok, tentamos ligar e não conseguimos. Aí você entra em contato. Eu não estava aqui. Aí assim vai indo. E ali foi indo mais de 20, eu acho, contatos entre eu e eles. E não resolveram o problema. Agora o que eu vou falar é muito sério. Faltando um dia. Eu tinha até de ouvir. Eu não lembro a data. E não vou falar a data específica para que eles não usem isso contra mim. Apesar que nem tem como usar porque eu estou sendo lesado. Seria muita cara de pau. Mas eu já vou fazer dia 25, 20, 27, não lembro. Teve um dia que a atendente me ligou do Procon super, super, hiper má preparada para lidar com isso. Nete, pelo amor de Deus, prepare seus atendentes. Vocês querem colocar pessoas que não sabem nem ler e nem escrever para trabalhar de telemarketing? Não tem problema. As pessoas, existem muita gente que precisa de emprego e realmente não sabe ler e escrever. E acaba entrando no mundo do telemarketing. Eu trabalhei 6 anos com telemarketing. 6 anos com telemarketing. Mesmo com estudo, porque eu não tinha emprego para mim. Eu não tinha faculdade na época ainda. Eu tinha só ensino médio. Ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano. Então, o famoso colegial. Mas há pessoas que nem isso tem. Então, eles contratam essas pessoas para telemarketing, para ter um custo mais baixo. Eu não acho errado, não. As pessoas têm que ter o seu ganhar pau mesmo. Eu sou super a favor disso. Não sei se vocês concordam. Obviamente, o país tinha que dar condições dela estudar. Mas se não dá, isso eu estou falando é real, galera. Nordeste do Brasil é um lugar onde tem mais telemarketing, cara. Porque é o lugar onde o índice de pobreza é maior. Então, aqui em São Paulo também tem muito. Mas não é porque o índice de pobreza é maior. Existe pobreza em São Paulo e Rio de Janeiro. É porque tem muito emprego, tem muita demanda e pouco emprego. Então, abre-se muitas vagas de telemarketing para suprir a população local. Isso daqui é uma coisa que vai muito além de política. É muito complicado de falar. Eu não vou entrar nesse mérito. E nem nessa questão aí. Mas o que acontece? Terminou o vídeo e voltou. Não há problema nisso. Porém, para colocar pessoas para trabalhar com Procon e Anatel, isso não é possível. Não é possível que eles façam isso. Tem que se colocar pessoas mais bem preparadas. As pessoas que trabalham com isso têm de saber argumentar. Tem que saber o que está falando. Porque senão vira uma bagunça. Eu quero uma resposta, preciso dessa resposta, porque é meu trabalho e eu não tenho essa resposta. Porque o que eu vou falar agora vai chocar vocês. Vai deixar muita gente chocada. E eu estou fazendo essa revelação aqui. E tenho gravação disso. O nosso advogado aí sabe disso. Em meio a tudo isso que aconteceu, chegando próximo aos dias de vencimento, você tem o Procon, você tem que dar a sua avaliação se é positiva de resolvido ou negativa de não resolvido. E isso impacta em multa para a Anatel. Isso é sério. Perdão, para a NET. Isso é sério. Porque isso vai bater na Anatel também. Isso é muito sério. Nesse mesmo dia, a atendente Alessandra, vou falar só o primeiro nome dela, me ligou, falando que, assim, vamos contar a história mais completa. Eles ficaram dois dias sem entrar em contato comigo, minha internet caindo. Colocava lá no Procon, não respondia. no último dia, há dois dias, no último dia, para eu poder pontuar, há dois dias da internet, há dois dias sem entrar em contato comigo, eles me... nem aí para mim. A atendente Alessandra entrou em contato, simplesmente falou, olha, me desculpe, eu não estava podendo entrar em contato, não estava podendo, quem entende um pouquinho de português sabe o que eu estou falando, que eu não estava podendo entrar em contato com você, porque, é um pouco difícil, meu horário é a noite, e eu não... Tipo, cara, eu falei, e aí, mas vocês não tem manhã para me ligar? Sabe? Mas aí eu percebi que, aconteceu alguma coisa com essa atendente, e ela deve ser muito pontuada por isso, porque isso é sério, entendeu? Eles devem cobrar muito ela por isso, e não dão instrução, não dão cursos, não explicam como ela tem que trabalhar, então, eles devem pegar esses casos para eles, esses atendentes, devem ser analista de telemarketing, pegam para eles, e tem que resolver, só que a resolução deles é o seguinte, liga para o técnico, manda o técnico vir, técnico veio, liga para o supervisor, supervisor pega e manda o técnico vir, não resolveu, continua ligando para o supervisor, e fica nisso eternamente. Nesse último dia, prepare-se para o que eu vou te falar agora, nesse último dia, eu tinha até meia noite desse dia, como seja dia 25, para pontuar, como resolvido ou não resolvido. A atendente Alessandra me fala, olha, realmente, hoje não dá mais tempo de mandar o técnico, peço desculpas, por não ter entrado em contato ontem, mas infelizmente, o meu horário de trabalho é apenas à tarde, o que isso tem a ver, eu não sei, porque ela não me ligou à tarde, eu não sei, mas nesse dia, era por volta das 3 horas da tarde, não tinha mais agenda técnica para vir. Isso não era o primeiro técnico, já estávamos no nono técnico aproximadamente. Eu tenho aqui as ordens de serviço, dá um bolo assim para mais. E ela falou, olha, faz o seguinte, não nos pontua hoje, porque se nos pontuar, se nos pontuar, nós não vamos conseguir prosseguir com o seu atendimento. Aí eu falei, bom, se eu não pontuar vocês, pelo que eu li nas regras, e eu li as regras completas do Procon, porque tudo que eu faço, eu leio, eu até brinco às vezes no chat, galera, leiam as coisas, leiam o que vocês estão vendo do chat, vocês devem saber disso. Se eu não pontuar, Alessandra, vocês vão ficar como resolvido, vocês vão receber o positivo do Procon. Ela, não, mas é meio que um positivo, mas não é garantido e tal, mas se você pontuar como não resolvido, nós não vamos poder mais te ajudar. Aí eu falei, bom, então quer dizer o seguinte, e aí a gente para para pensar, primeiro lugar é o cliente, certo? Certo. Falei para ela, certo, com certeza, com certeza, Sr. Alan. Então, eu tenho que burlar o Procon, eu tenho que burlar o Procon, sabendo que, e tendo que seguir as regras, lei, se você for no rodapé, está lá lei, número tal, tal, direito do consumidor, parágrafo, tal, 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 eu li, que diz que eu teria até hoje para pontuar, deveria sim pontuar, e caso eu não pontuasse, ficaria como resolvido, como se esqueceu, sabe? Ponto, resolveu e estou feliz aqui, então esqueci, não vou pontuar, esquece o Procon. Era isso que foi, isso que ela pediu para eu fazer, ela falou, não, Sr. Alan, não pontue, se pontue, aí eu, quando eu falei isso, não, não pontue, porque senão não vamos poder mais resolver o seu problema, eu falei, então, vocês não estão preocupados com o cliente, vocês estão preocupados com a pontuação de vocês no Procon? Ela, não, é um absurdo isso, Sr. Alan, nós estamos tratando do seu problema desde o início com toda a atenção, eu falei, não, eu não nego isso, eu não nego isso, mas há diferenças entre vocês estar tratando com atenção uma coisa que já está indo para 45 dias, na época, já estamos em dois meses, 45 dias e ainda não resolveu, sendo que, vocês tiveram 45 dias para resolver um problema que, alguém tem que entender como que funciona essa internet a partir do servidor até aqui, e parece que ninguém entende para saber onde está esse erro, essa queda, então, você está me dizendo que eu vou ter que burlar o sistema do Procon para que vocês possam me ajudar? Aí ela, não, isso não tem nada a ver, e começou a argumentar, eu falei, olha, se realmente vocês se preocupassem com o cliente de vocês, não importa se tem Procon envolvido, não importa se tem Anatel envolvido, não importa se tem advogado, ou se tem qualquer chamado aberto, se eu falar para você que eu estou precisando de ajuda, você vai lá, vai me explicar o que eu tenho que fazer, se eu tenho que abrir um chamado, se vai vir um técnico, vocês vão me ajudar, se vocês estivessem preocupados comigo, com o cliente, então, a partir do momento que eu, que realmente não resolveu, deu meia noite, eu vou lá, e coloco como não resolvido, e vocês são pontuados, vocês falam, ah, agora eu já fui pontuado, então dane-se, eu não vou mais ajudar, é isso que você está me dizendo, minha querida Alessandra, é isso que você está me dizendo, e ela começou a tentar argumentar de vários jeitos, para eu não pontuar, ou seja, eu fui coagido a não, a burlar o sistema do Procon, para eles não serem pontuados, e ironicamente, ela me falou, faz o seguinte então, quando der 11 horas da noite, eu vou ligar para o senhor, para a gente tentar resolver alguma coisa, ou para dizer se eu vou mandar um técnico amanhã, sendo que o prazo era apenas para o dia anterior, ou o que nós poderemos fazer, ok? Mas, não pontue, senão não poderemos ajudar, e eu voltei a repetir para ela, toda aquela frase que eu falei, se estivesse preocupado, fui e disse minha frase final, isso para mim, não é preocupação com o cliente, apenas preocupação com sua pontuação, se estivesse preocupado, me ajudaria indiferente, de eu ter negativado vocês ou não, eu vou aguardar a vossa ligação, às 11 horas, vou aguardar até 11h15, e fico no aguardo. Pouco tempo depois, no Procon, no site do Procon, lembra que tem aquela escala de, elas mandam, respondam, em seguida, vai uma espécie de um chat, mas não é bem um chat, como se fosse um e-mail ali, na verdade, é um e-mail na verdade, vamos dentro do site do Procon, estava escrito, pela vossa atendente Alessandra, que eu recusei o atendimento, com tudo isso que eu falei, que está gravado com essas palavras, que eu estou, proferindo a vocês aqui, ela disse, que eu recusei o atendimento, minhas últimas palavras foram, aguardo vossa ligação, às 11h da noite, aonde que eu recusei o atendimento? Quando deu 11h20, mais ou menos, minha internet caiu, eu fui começar a fazer essa live, por volta da meia noite, pouquinho, já não dava mais tempo, de pontuar, internet caindo, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, até meia noite, não conseguia fazer nada, não pontuei, eles ficaram como positivos, como resolvidos, isso é muito grave, e eu tenho tudo isso datado, eu tenho a internet aí, caindo na live ao vivo, para 2 mil testemunhas, mais de mil testemunhas por dia, isso é muito sério, NET, se amanhã eu acordar numa vala, depois que esse vídeo sair, vocês já sabem que tem a mão da NET, porque aqui eu estou revelando a vocês, e para o Brasil, o trâmite, e a falta de atenção, que a internet, NET Virtua tem, com o seu cliente, e além do mais, ela trata, como se fosse gado, é apenas mais um, sabe quando um gado, ah, mas você está com um problema, isso não te dá atenção, sabe quando um gado está doente, você sabe o que eles fazem com esse gado, eles não matam, quando um gado apresenta doença, eles tentam ver, se os demais, ao redor dele, está com a doença, e daí sim, identificado, o percussor, pode ser que eles, coloquem numa quarentena, esses gados, e tentem resolver ali, para não passar para os demais, se não resolver, matam, obviamente, depende do local, eu estou dando um modo geral, comigo nem isso foi, não tentaram resolver, não buscaram clientes próximos, que estão com um problema parecido, não buscaram nada, pelo contrário, eles me negaram o atendimento, a partir do momento, em que eu falei, que eu iria pontuar negativo, sim, se desse, 11h59, por exemplo, eu não iria burlar, o site do Procon, então, dito isso, muita gente vai me falar, mas a net, aqui na minha região, é ótima, galera, entenda, todas as internets, são boas, e todas são ruins, depende do seu uso, se eu utilizasse, a minha internet, apenas para Netflix, apenas para Facebook, e não tem nada de errado, com isso, pelo amor de Deus, não tem nada de errado, cada um, tem o seu, jeito de usar, um é um usuário, mais simples, outro é um usuário, mais mediano, e o outro, é um usuário avançado, o que que é um usuário, simples, aquele que utiliza o Facebook, e o Wi-Fi, usa o Netflix, de vez em quando, e tal, baixa algumas coisas, o que que é um usuário mediano, é o cara que faz tudo isso, ao mesmo tempo, é o cara que utiliza, toda a sua internet, quando eu falo toda, é em sua totalidade, seu download, seu upload, envia muitas coisas, para a internet, e o que é um usuário avançado, o usuário avançado, é o que utiliza a sua internet, para trabalho, constantemente, eu utilizo a minha internet, para trabalho, durante 5 horas por dia, às vezes mais, às vezes menos, então eu fico 5 horas, conectando, monitorando, a minha televisão, a minha internet, eu faço tudo isso, eu baixo, eu upo, uso o download no máximo, uso o meu Wi-Fi, uso o Netflix, uso o Face, tudo isso, o usuário básico, e o médio, utilizam, mais a utilização constante, em uma live, mais o monitoramento, durante 5 horas por dia, quem que monitora, a sua internet, 5 horas por dia, assistindo esse vídeo, eu acho que pouca gente, se eu faço uma live, de 8 horas, eu monitoro, aqui eu deixo meus pings, 8 horas, de monitoramento, da minha live, para saber, como ela está, eu utilizo, tudo que dá para utilizar, principalmente, meu upload, que, como eu disse, é ridículo, o upload da net, ridículo, claro, eu entendo um pouco de redes, eu sei que com cabo coaxial, não dá, para trazer, 50 MB de download, com 100 de upload, 50 MB de upload, com 100 de download, isso só com fibra, mas, eu acredito sim, que é possível melhorar isso, é igual um técnico, me falou, quando veio aqui, galera, eu tenho aqui, tanta OS de técnico, que eu não quero pegar, mas, um deles me falou, Alan, inclusive, um deles conheceu o canal, Alan, eles usam, a estrutura da Embratel, dos anos 2000, como você quer, que isso daí, seja estável, e galera, se na sua casa, funciona bem, parabéns para você, se eu não tivesse, utilizando dessa forma, avançada, como eu falei, eu nunca ia perceber, imaginem, o tanto de gente, que tem essas quedas, que eu tenho, e não percebem, porque não utiliza, e se essa minha queda, for só em download, por exemplo, só em upload, por exemplo, não for a queda de download, como vocês vão perceber isso, se vocês não estão, utilizando upload, constantemente, durante 5 horas por dia, ou mais, não tem como perceber, só sendo um usuário, avançado, usuário avançado, não é aquele que é melhor, ou é pior, é aquele que utiliza, o que é possível, o que deveria entregar, da sua internet, acho que ficou, um pouco claro, isso que eu quero dizer, então galera, infelizmente, aqui não tem, outra internet, não tem, fibra, não tem tim, live tim, não tem copel, chapéu, conglal, não tem nada, entendeu, e eu faço, eu falo isso para vocês, procurem seus direitos, procurem seus direitos, porque isso está acontecendo comigo, por culpa sua, e por culpa minha também, por culpa de todos nós, nós não procuramos nossos direitos, você compra um pundim estragado, na padaria, ah, deixa quieto, já, dá preguiça de ir lá no mercado, não sei o que lá, cara, não é só você, alguém pode comer um pundim, um pudim, e passa mal, se você fizer isso, uma vez, você vai ter, menos chance de passar mal, se comer lá de novo, os seus amigos, filhos, pessoas, podem, a empresa, pode melhorar, a qualidade de atendimento dela, procure, ah, mas eu não tenho dinheiro, para pagar advogado, não precisa de advogado, procura Procon, procura, no meu caso Anatel, reclame aqui, que nem me responderam, está lá a reclamação, nem olharam, nem olharam a reclamação, então galera, vai dar 4 horas da manhã, terminei a live hoje, duas, porque não tinha condição, de fazer live, você está com 1.500 pessoas assistindo, estou dando um exemplo, aí cai para a internet, vai para mil, cai a internet de novo, de novo, de novo, acabou que você vai estar com, 500 pessoas te assistindo, isso é broxante, eu não estou falando, para mim, eu estou falando, para quem assiste, ninguém quer assistir, uma live caindo, se você sai da live, eu não te julgo, meu amigo, eu peço desculpas, eu estou pedindo desculpas, para vocês, eu não tenho mais, o que fazer, eu vou ter que mudar, da minha casa, vou ter que mudar, da minha casa, por causa da internet, porque eu vou ter que mudar, vou ter que pagar mais caro, num bairro mais próximo ao centro, num bairro que tem uma internet melhor, uma fibra, que vai me trazer o que eu preciso para trabalhar, é o que eu posso fazer, eu não ligo de pagar, galera, eu pago 230 reais na minha internet, por um plano que eles me ofereceram, que ia ser de graça e não é, que eu vou ver isso daí também, e vocês sabem o que eles me ofereceram, me ofereceram 50% de desconto na minha internet, durante três meses, é ridículo, quando, um ato desesperado, que eu não falei da Alessandra, da vulga Alessandra, foi, não, para eu não negativar, um dos dias antes, não, se não resolvermos o que nós podemos fazer, porque não encontramos, não há problemas, como não há problema na rede externa, como não há, uma internet não cai sozinha, eu posso assoprar aqui, que o modem não vai cair, vai cair a internet, se quer um modem no chão, é capaz da internet funcionar, então o problema é externo, minha filha, nós poderemos, dar descontos, nos momentos de queda, calcula comigo, eu pago 230, 200 reais por mês de internet, certo? Certo, supomos, que eu, pague, sei lá, se é 200, supomos que eu pague, 30 reais por, 10 reais por, vai dar 20 reais por dia de internet, que eu pago por mês, certo? Legal, você pega isso, e coloca, dividido por 24, vai dar uns centavos aí, 20 reais por dia, dividido por 24, vai dar 0.7, eu acho, não sei, um pouquinho mais, eu acho, e 7 centavos por hora, utilizada na internet, a queda, ela acontece durante 10 segundos, 10 segundos de queda em uma live, é muita coisa, meu amigo, é muita coisa, para uma live, mas para desconto, isso é ridículo, agora você pega, 10 segundos, descontado de 7, de 7 centavos, que é a hora, isso que eu nem converti, para 60, porque eu tenho que pegar esses 7 centavos, e converter em 60, porque são minutos, segundos, no caso, depois disso converter, em 10 segundos, vocês entenderam o que eu quero dizer, é uma conta muito complicada, mas, se ela me der esse desconto, porra, desconto, 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 isso aí no final do mês, vai me dar nem 1 real de desconto, porque para a net, é ridículo essa queda, mas para uma live, isso é importantíssimo, ou seja, foi ridículo a proposta dela, desesperada, para não negativar, foi ridículo, vocês entenderam, como a empresa, não se importa com o cliente, se importa em resolver o problema, para ela, e não resolver o problema para o cliente, porque são coisas diferentes, estamos resolvendo o seu problema, é uma coisa, estamos resolvendo o nosso problema, é outra coisa, ela resolveria o problema dela, ela ficaria limpo comigo, mas o meu problema, não resolveria, então a net, é uma empresa, de baixa, baixíssima qualidade, se você tem net, na sua casa, e fala, eu faço live, eu utilizo diariamente, e não dá problema, é totalmente possível, porque eu tive um ano, não deu problema, só que galera, não é que um produto, não dê problema, que você vai diagnosticar ele, como produto bom, um produto é bom, uma empresa é boa, é justamente, quando dá problema, por mais complexo que seja, eles te dão uma atenção, e resolvem, dois meses, não resolveram, a atenção comigo, foi esdrúxula, cara, foi ridícula, foi totalmente estranha, eu não entendi, o que aconteceu, então galera, eu estou fazendo, essa resenha aqui, estou fazendo, todo esse vídeo, espero que vocês, compartilhem, esse vídeo, essa minha experiência, com a net, eu me sinto na obrigação, de trazer esse problema, para vocês, para vocês verem, o que eu estou passando, não está sendo algo fácil, isso me atrapalha, está prejudicando o canal, vocês estão vendo, que está dando uma queda no canal, mas eu sei, que isso vai melhorar com o tempo, porque, só para vocês entenderem, a pessoa chega no canal agora, caiu a live, caiu, 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 uma, a pessoa não vai se inscrever, outra, a pessoa não vai voltar para ver, ela vai sair, vai ver Pokémon, vai ver Hello Kitty, vai ver Rantaro, sei lá, vai ver qualquer coisa, mas não vai ver Mortal Kombat, aqui nesse canal, e quem está assistindo, só quem assiste as lives mesmo, pontualmente, é quem realmente, é muito fã do canal, é quem realmente, sabe que eu estou batalhando, estou lutando com a net, mas quem é novo, não sabe nada disso, não tem noção, que eu estou passando, isso é um estresse galera, vocês não tem noção, hoje, dia 9 do 5, vão vir alguns técnicos, especialistas aqui, pela primeira vez, em dois meses, vão vir técnicos, especialistas, uma equipe, especialista de área, de rua, que eles chamam, de sistema, para ver, o que está acontecendo aqui, para ver o que está acontecendo, e só uma pequena observação, antes de eu finalizar esse vídeo, assim, que eu criei o meu chamado, no Procon e na Anatel, eu falei que eu era youtuber, passei o meu canal, para que eles pudessem acompanhar, as lives, passei, todos os meus dados, mostrei, as lives caindo, tirei print, gravei vídeo, a gente fez até, brincadeiras na live, arruma a net do speed, para eles verem, que tem 1.200 pessoas ali, e está todo mundo no chat, falando que a live caiu, testemunhas, tem testemunhas, fiz tudo isso, em nenhum momento, a net se importou, que o fato, de eu ter quase 200 mil inscritos, poderia delegar, a imagem dela, está nem aí, agora eu penso, você, que não tem canal, eu não estou falando, que eu sou melhor, pelo amor de Deus, não é isso, eu estou falando, que eu tenho, eu tenho querendo ou não, uma oportunidade, de demonstrar isso, para mais de uma pessoa, com apenas um clique, agora imagina a pessoa, que não tem, essa oportunidade, que está sofrendo, aí no canto dela, e a gente não conhece, esse mesmo problema, que eu, ou pior, está há um ano já, a net vai cagar, para isso, ela vai ficar, enrolando, enrolando, ganhando tempo, enrolando, para chegar no final, falar para você, não, não nos pontua, porque se você, pontuar como negativo, nós não vamos mais, te ajudar, bom galera, esse foi o vídeo, eu espero que, vocês procurem seus direitos, igual estou procurando os meus, não está fácil, não está fácil, está sendo uma luta aqui, upar um vídeo, nunca foi tão difícil, porque você upa o vídeo, cai a internet no meio, porque meu upload, não é tão alto, então imagina um upar um vídeo, de um giga dois, para ficar em uma qualidade boa, por isso, que eu não estou trazendo, mais vídeos no canal, para esses dias, e isso prejudica muito, ao canal, então, peço desculpas mesmo, por esse ocorrido, isso é uma, fase passageira, é uma fase do canal mesmo, e bem passageira, vamos usar esse, essa, essa fraseologia, fase passageira, porque eu espero, eu torço para que isso melhore, tá, e eu estou muito triste, porque eu não posso me mudar agora, infelizmente, para poder trocar de internet, não tem muito o que eu fazer, por mim eu me mudava, mas não depende só de mim, entendeu, para eu mudar agora, então, eu queria muito, cara, ter uma fibra, uma internet boa, para trazer, uma leve de qualidade, para vocês, que é o que eu friso muito, não é a toa que eu, não tinha nada, quando começou o canal, consegui um microfone, bom, consegui, uma webcam, legal, consegui melhorar a internet, em, fases, digamos assim, eu usava 4 megas, fui para 200 megas, que não funciona, mas ainda assim, a imagem fica melhor, mas, infelizmente, não depende só de mim, tá, e eu espero galera, que isso se resolva, eu não quero ficar rico, com o meu processo, com a net, que já está rolando, não é isso que eu quero, eu quero que resolva o meu problema, para eu trabalhar com o meu trabalho, sabe, produzir as coisas que eu gosto, voltar a upar vídeo, porque não dá para upar vídeo, se eu upar vídeo 10 vezes, para ele poder finalizar, isso é uma merda, que se, enfim, vou entrar em outro assunto, galera, obrigado mesmo, desculpa qualquer coisa, uma última semana a todos, desculpa esse vídeo longo aí, mas eu precisava falar, da net, e se você tem net na sua casa, e nunca deu problema, dê graças a Deus, mas saiba, que às vezes dá problema, e você não sabe, isso para qualquer operadora, eu já tive, só para finalizar novamente, eu já tive vivo fibra, nunca tive problema, mas tem gente, que já teve problema também, lembre-se, não é, como um produto, funciona, se ele é bom, ou se ele é ruim, porque ele é feito, para funcionar, você paga para funcionar, você vai dizer, se o produto, e a empresa dele é boa, se der algum problema, e como eles vão agir, nisso, tamo junto galera, é nóis, e aí, Obrigado.